Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma batalha na leste. Vem, vem, vem. Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele. De novo eu quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele. Então vem, vou. Primeiramente boa tarde é geral, certo? Eu vou chegando, mata essa mina, que eu sei que não vai mandar rima. Quando eu chego aqui, eu sempre aumento o clima. Itacara, Itacraus, tá ligado? É o calor, só que sua falsidade, eu tô vendo, eu sinto dor. E você não é mizi, não sabe fazer um tri, na verdade eu vim aqui, só para me divertir. Eu já tenho a minha história, tá ligado? É nota 10, e conta a sua história, tá debaixo dos meus pés. Aí, cê tá ligado? Eu já tô matando, focado, e nessa cena já vem integrando. Tá olhando pra baixo? Eu tô caçando níquel, continuo olhando aonde tá o seu nível. E mesmo trabalho, eu mando sem se fuder, porque eu falto dessa vida que eu sou melhor do que você. Tô debaixo dos seus pés, freestyle você não anota, cê sabe que essa mina vem do RJ. Eu faço freestyle e você não conota, cê tá na palma da minha mão e tá na sola da minha bota. Ó, sabe? O rap é extraordinário, olha como que eu já chego com o dicionário. Por isso, eu faço a rima eminente, se eu não altera o clima do RJ, eu sou mais quente. Aê! Por isso, eu faço harmônico. Pra ganhar da Júlia, você tem que beber o tônico. A leste vai virar um pandemônio. O calor do RJ derreceu o seu neurônio. Você quer mais ou então menos que isso pra morrer em paz? Jazz, rap, funk, trap. Esse cara morre no boom-bap. Por isso, rima, você não arrega. Rap, boom-bap, no rap você não trepa. É isso mesmo. Palmas, 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 palmas. O round nunca termina em silêncio. Essa é a regra, essa é a lei. Certo? Vamos pra votação, rap, rasteiro. Marulho Parazima de Maxito. Não gostou, palminha, não gostou, palminha. Diferentemente, Marulho Parazima de Júlia. Júlia 1x0, mas Raro está perdido porque tudo que vai... Volta! Joga a mão pro alto, é a zona leste daquele jeito, eu solto o beat. Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, que ele só vai soltar o beat daquele jeito. Vem, 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 vem. Ela ganhou o primeiro e ela te bateu sem dó, então segura o B.O. Segura o B.O. Se eu não erva pro terceiro, a surra vai ser maior, então... Segura o B.O. Segura o B.O. E vem. Vô, 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 vô. Vô, vô, vô. Vô, vô. Tô, vô. Vô, vô, vô. Só que foi com meu dinheiro Cê tá ligado, porça Pra você é sua blada Eu não trepo, me trepo Eu sou casado Eu só trepo em casa Aí Você não vai entender Eu sou suja o mesmo humano Eu vim pra desmerecer Cê quer brilhar sua estrela Só que pra mim cê vai pro chão Enquanto brilha sua estrela Eu brilho a constelação Aí Cê tá ligado, mano Agora é sério Como é caralho O rap é o seu critério Tá na palma da mão Mano, abre suas aspas Mas te sinto No caralho é o puro matras Cê não vai entender Tá ligado, se fudeu Sua história é um livro Que nenhuma criança leu Vou considerar, hein Mas tem que ser geral Mas vou considerar Pode ir pra Sabemos? Quem começa? Imba 4222, hein Julio começa Joga a mão pro Antônio Alexandre E agora é terceiro round E vai decidir Essa porra, hein Eita, nóis Joga o beat Joga o beat Joga o beat Joga a vibe lá em cima Vem, vem Deixa vocês verem aí, ó Na verdade Vem vocês dois aí, ó Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem É, é, uau, 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 uau Verso, verso, você não entendeu Você falou que o meu livro a criança nunca leu Só que eu rimo na sina Tinha a menina que roubava livros Você é o MC que rouba a rima Ei, rimo no instante Você falou que tá quente? Então pode olhar no meu semblante Porque eu vou matar esse cara ignorante Meu livro eu escrevi no morro dos ventos dos vantes Uau, a rima é o mesmo Vou arrumar sua rima de merda Eu prefiro ser preso Aí, cê tá ligado, meu melhor Mas que sinto o rima mais do que você lá no chilindro Aí, é isso mesmo, eu vou gastar a sua cara Porra, caralho, cê parece um fantasma Só que aí, cê tá ligado, eu sou assomelho Você é um fantasma que se assusta se olhando no espelho Eu não sou um gaspazinho, eu sou um fantasminha camarada Eu sou um fantasminha que se ente de porrada Só que cê tomou no cu Ei, ei, ei Ei, ei, ei E não é só assombração É verdade Quando vem a Juri rimando, tu chama de entidade Só que cê tomou no cu Você é entidade Então pode ir pra tu Porque eu sou da zona leste E sou da zona sul Não tenho medo de fantasma Eu converso com o Exu Por isso mesmo, cê se fudeu Isso é hip hop na batida Por isso você perdeu Conversa com o Exu Não entendeu Mesmo o caminho que ele abriu pra mim Ele fecha o seu Ei, ei A verdade é no ícua Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ela tá por olho, tá ligada É escopeta Você não é mistim É filha do moita treta Aí A verdade é no ícua Pode fechar a sua porta Que eu tranco a sua rua Minha rima é avalante Filha do moita treta Por isso tem moita ponte Aê Reviravolta Cê já sabe que minha rima é uma esconta Mandei pra ir amanjar Essa reviravolta Só que crânio vazio Ela já mandou de volta Aê E ela mandou de volta E você falou Que você tem uma esconta Sou filho de Oxosse Por isso cê é babaca E mandou de volta Porque na terra o crio mata Não acerta a flecha nessa função A única flecha que acerta É o rap no meu coração Rá Pra se apaixonar pelo rap Cê chama o duvido E por que que seu freestyle Nunca tá bem esculpido Sabe por que Para de pisar no mic Mano, eu faço prim Eu sou MC Não toca Não sou tudo screen Aí Cê tá ligado Parsa Pode rir Pode pá Que essa rima é de internet E cê salvou no celular Abra os caminhos Logo Encontra o meu parceiro Eita porra Muito barulho Pra esse terceiro O Rode O bagulho foi da hora Da hora mesmo Parabéns MCs Mas vamos pra votação Platéia Vocês decidem Voltem pra um só E com vontade Certo? E com sabedoria também Isso aqui vale muito pros caras E pra vinar também Quem começou Foi a Julie, né? Barulho pra um só E com vontade Barulho para as imagens De Julie Diferentemente Barulho para as imagens Maxito Não restam dúvidas Julie Para a próxima fase Muito barulho Para Maxito Valeu muito Valeu muito